Bom, finalizado aqui agora a etapa de detalhamento no ZBrush do nosso machado, a gente já pode exportar ele. Eu costumo exportar modelos assim duas vezes, tá? Então o primeiro que a gente vai exportar vai ser para utilizar no XNormal, para tirar o normal dele. A gente vai usar um comando aqui do ZBrush para deixar ele um pouco mais leve, sem perder a qualidade. E depois eu vou exportar ele bem mais leve, mas sem perder silhueta, tá? Que é o que a gente vai utilizar no Maya para fazer retopologia. Então primeiro a gente vai exportar para o XNormal, tá? Para tirar o normal. Então a gente vai manter todos os detalhes finos aqui e deixar ele mais leve. Então como que a gente faz isso? Eu vou fazer com a lâmina, tá? É um processo muito demorado, então eu só vou fazer com essa peça. E é só repetir com todas as outras peças, não tem diferença nenhuma. Então com essa lâmina selecionada, eu vou vir aqui em ZPlugin, eu vou abrir essa aba Decimation Master. E agora eu vou clicar aqui, ó, Pre-Process Current, que ele vai calcular a tool que está selecionada atualmente, tá? A gente pode agilizar clicando aqui em Pre-Process All, mas dependendo da complexidade do modelo e do desempenho do computador, ele pode travar. Ele pode não aguentar calcular todas as subtools ao mesmo tempo. Então eu vou clicar aqui em Pre-Process Current. Ele vai mostrar os status aqui, tá? É só esperar. Então agora eu vou dar uma acelerada no vídeo durante esse cálculo. Ok, ele já finalizou o cálculo. Mas antes de eu utilizar aqui o comando, olha só a diferença, tá? Esse Active Points, a ferramenta que eu estou selecionando, então a gente tem aqui 6 milhões. Só para vocês verem como vai reduzir. O de baixo, o Total Points, é o total que tem na cena. Então a gente tem um total de 47 milhões. Então eu vou vir aqui novamente, em Zee Plugin, e agora eu vou clicar em Decimate Current, que ele vai fazer o decimation só com essa lâmina, tá? Se eu tivesse clicado aqui em Pre-Process All, aí eu clicaria em Decimate All, que ele já teria calculado todas as subtools. Como eu só calculei a que eu tenho selecionada aqui, eu vou clicar em Decimate Current, ok? E pronto, está feito. De 6 milhões, ele caiu para 1 milhão, tá? Está arredondando aqui. Então façam isso com todas as subtools, tá? Depois que todas as subtools estiverem com o Decimation Master, cliquem aqui em File, Save As, e a gente já tem aqui o Machado Underline Subdivision, Subd, e agora vocês vão salvar ele com esse nome, tá? O Decimation, Machado Underline Subd, Underline Decimation, que é para saber que foi o modelo que utilizou o Decimation. E esse daqui vai ficar sendo o nosso original, sem o Decimation. Caso precise ser feita alguma correção, tá? A gente tem ele aqui. Então mantenham esses dois arquivos, ok? Eu já fiz aqui o Decimation com todas as subtools, então eu vou abrir ele para a gente começar a exportar esse modelo com o Decimation. Então esse daqui é o meu modelo que eu já utilizei o Decimation Master em todas as subtools, tá? Aqui em Total Points, no original a gente tinha 47 milhões e agora caiu para 9 milhões. Então é esse modelo que a gente vai exportar para o XNormal, tá? Mas eu não vou exportar também ele dessa forma que está aqui. Eu vou exportar algumas peças separadas, porque eu vou tirar o normal separado. Então normalmente para exportar, eu preciso selecionar aqui a subtool e eu preciso exportar uma por uma, tá? Então a gente também vai utilizar aqui no ZipLugin, dentro de Decimation Master mesmo, ele tem essa opção, Export All Subtools. Então essa função, ela vai exportar todas as subtools que estão visíveis aqui, tá? Agora eu vou selecionar aqui a faixa, eu vou deixar visíveis apenas os que eu quero exportar juntos, tá? Então eu vou selecionar a faixa e eu vou tirar a visibilidade daqueles que eu não quero exportar. Então deixa eu virar aqui desse lado para vocês verem. Esse nó eu não quero exportar, então eu vou tirar a visibilidade dele aqui. Olha só, ele sumiu. Essas duas faixas, eu também vou tirar a visibilidade delas. E essas duas facas, tá? Eu vou tirar a visibilidade delas aqui. Essa daqui. E essa outra. Ok. São essas peças que eu quero exportar juntas, tá? Pro XNormal. Então eu vou clicar aqui em ZipLugin, Export All Subtools. Ele vai exportar todas as subtools visíveis, tá? Deixa eu vir aqui em Machado. Eu vou exportar aqui dentro dessa pasta OBJ, tá? Então aqui a gente já tem o Machado Blocagem. Eu vou salvar com o nome de Machado, Underline, High Poly. Vou salvar. Ele dá a mensagem aqui de que foi exportado. E agora a gente vai exportar as outras peças separadas, tá? Eu vou clicar aqui no olho duas vezes. Eu vou deixar somente o nó visível. Não precisa deixar apenas ele visível, tá? Eu estou fazendo isso só para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui. Mas com ele visível e selecionado, eu vou clicar aqui em Export. Esse eu vou renomear para Nó, Underline, High Poly. Vou salvar. Vou fazer a mesma coisa com a faixa. Eu clico nela. Eu clico aqui em Export. Eu vou renomear para Faixa, Underline, High Poly. E eu vou fazer a mesma coisa com as duas lâminas, tá? As duas lâminas eu posso até exportar juntas, tá? Não tem problema. Então eu vou deixar as duas visíveis e eu vou utilizar também aqui o Zee Plugin. E eu vou clicar aqui em Export All Subtools, que ele vai exportar as duas lâminas juntas, tá? E eu vou renomear para Laminas, Underline, High Poly. Salva. Ok, ele dá a mensagem aqui para a gente que foi salvo. Ok. Então agora a gente já tem o machado exportado para tirar o normal, tá? Então agora a gente precisa exportar o machado de uma maneira mais leve para usar como referência no Maya para fazer a retopologia, ok? Bom, então para exportar a referência para o Maya, eu abri o arquivo do Machado original, tá? Sem aplicar o Decimation. E com ele eu vou fazer algumas modificações para exportar para o Maya. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse botão All Low, que ele vai trazer todas as Subtools para a resolução mais baixa, tá? Então eu vou clicar aqui. Agora eu vou pegar aqui o cabo, eu vou selecionar a Subtool do cabo. Eu vou segurar Ctrl e apertar a seta para cima do teclado para eu levar ele aqui perto da faixa, tá? Então eu quero a faixa acima do cabo, ok? Com o cabo selecionado, eu vou apertar D duas vezes para ele aumentar duas subdivisions aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o Geometer para vocês irem vendo. Então eu estou na Subdivision 3 com o cabo. Eu vou clicar agora aqui na faixa. Eu vou apertar duas vezes o D também. Essa resolução está legal. Subdivision 3 também. E agora eu vou clicar aqui com a faixa selecionada e o cabo abaixo dela, eu vou clicar aqui em Merge, Merge Down. Ele vai mostrar essa mensagem de que essa é uma operação que não dá para ser desfeita. Eu vou apertar OK. E agora a gente tem aqui a faixa e o cabo em apenas uma Subtool, ok? Agora eu vou fazer isso para facilitar a retopologia lá no Maya, tá? Então lá vocês vão entender por que eu fiz isso. Eu vou vir aqui em Geometry, eu vou clicar em Dynamesh e eu vou ativar o Dynamesh, tá? Aqui eu vou colocar uma resolução de 250, 248, tá? Uma resolução de 248 e eu clico aqui em Dynamesh. Ele vai ficar dessa forma, ok? Então por que eu fiz isso? Dessa maneira, utilizando o Dynamesh, eu não tenho mais aquele espaço entre o cabo e a faixa, tá? Porque aquele espaço me atrapalha um pouco na hora de fazer a retopologia. Então eu faço dessa maneira para ter um sólido só mais simples, tá? Mas é importante notar que a silhueta dele ainda está intacta, ok? A silhueta dele não foi afetada. Então agora eu vou selecionar as outras subtools, o nó, deixa eu virar aqui. E eu vou olhando aqui, testando para ver quantas subdivisions eu vou deixar, tá? O mínimo possível, só para manter a silhueta mesmo. Então o nó, ele ficou bem com a subdivision 2. Eu vou apertando a seta para baixo do teclado para ele selecionar a próxima subtool, tá? A faixa eu vou levar ela, eu apertei D duas vezes, eu vou deixar a subdivision aqui no 3, então. Vou apertar para baixo, essa é a lâmina, subdivision 3 também, essa daqui também eu vou deixar na subdivision 3. A lâmina principal, aperto D, duas vezes, é o necessário, subdivision 3 também, aparentemente todas na subdivision 3 vai funcionar. Esse daqui, subdivision 3 também, é, todos eles na subdivision 3, ok? Tá certo. Então, olha só, se eu pegar aqui o Flat Color, vou pegar aqui uma cor mais escura. Então, olha só, a gente consegue enxergar a faixa com perfeição ainda, mesmo tendo utilizado o Dynamesh, tá? A gente consegue enxergar aqui o cabo e a faixa passando por cima, a silhueta da lâmina está perfeita, ok? Então, a silhueta é o que vai importar para a gente para fazer a retopologia no Maya, tá? E não um detalhe fino. Deixa eu voltar aqui para o Basic Material, voltar para a cinza, porque assim a gente vai ter um modelo muito leve, tá? Para trabalhar no Maya, então a Viewport no Maya vai ficar bem mais leve, não há necessidade de trabalhar com um modelo muito pesado lá, tá? Por isso, eu exporto duas vezes, porque o modelo que está pesado, realmente, a gente vai utilizar apenas para tirar o Normal, ok? Bom, então agora a gente já pode exportar o nosso modelo, e aqui no Decimation Master, eu vou clicar em Export All Subtools. E eu vou salvar o modelo com o nome de Machado Underline Referência. Clico aqui em Salvar, e agora com todos os modelos do ZBrush exportados, a gente vai começar a retopologia no Maya. Então, até a próxima, galera!